Por que razão a falta de dentes é inaceitável? A ausência parcial ou total dos dentes causa um grande impacto na saúde física e emocional. Provoca envelhecimento precoce da face, reduz a capacidade mastigatória e propicia a perda de osso. Também pode provocar diastemas, cáries, rangivites, sensibilidade dentária e desequilíbrio na oclusão, que muitas vezes manifestem tonturas, dores de cabeça ou dores na articulação. A falta de dentes impacta negativamente a autoestima, levando muitas vezes ao isolamento social. Fazer uma reabilitação parcial ou total, substituindo os dentes perdidos, é um passo para restabelecer a saúde, a função e a estética de um dente natural. A falta de dentes persistente pode causar problemas sérios, complicando futuros tratamentos clínicos. Defenda a sua saúde oral. Marque consulta na SmileUp para avaliar o seu caso. SmileUp. Sorrisos para todos.